Eu olho a ti, eu olho a ti Mesmo fraco e sem vigor Em você forte som Você pode ficar numa nota, pessoal, se você quiser também A grande dor que lhe sofreu ali na cruz Levando sobre si o meu pecado e o seu Um dia As God has shown us By turning stones to bread Deixadas pelo teu amor E se tira de uma vez toda mágoa Pra cantar essa canção O outro coração E tudo terminou Louvi Trocaram-lhe Por Barrabás O açoitaram Te amo Te quero Encontrar alguém Fique à vontade, pai Todo coração Deseja encontrar Questão a brilhar Estender Ou pensar em me reguer É hora de escolher Ser ou não ser Acreditar Pra sempre se juntar Chega perto e diz Chega perto e diz Mais Lugar 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 Amor Amor A esperança A esperança em ti Em cada momento Que estive ao lado do Pai Tanto Canto O brilhar O brilhar Está neste lugar E cê O brilhar Vai no casamento Não sei descrever De Deus Que de longe se vê Contou Eu te amo Meu Senhor Jesus Esta saudade Anjo Amanhã E voltasse Aquela cena de Dois mais Para a crucificação Vamos dar as mãos Vem me dar de presente o teu Te quero Estender as mãos dizendo Não abro o manto que é teu Eu só posso te dizer Eu sei que ele vem Quem sonha subindo A te esperar Deus não muda Nem mesmo o passado pode impedir E o grande vazio que tu tens Eu te amo Meu Senhor Jesus Eu te amo Eu amo a ti Eu te amo 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 Paz Enxantinade Todo o bebê se franhar Contigo eu estarei Não te abandono Não Esse é o momento de mostrar que você é Eu ganhei Um chão de poder Eu amo antigo Um amor de sorriso Meu mundo caído Pra ir além Nem mesmo o passado pode impedir O bem mesmo o passado pode impedir Vem, 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 vem Amor, amor, amor O teu choro e sofrimento E pelo amor, então descobrir Oh, amor, amor, querida E pelo amor, o amor E pelo amor Quem me segue Justo Justo Cristo Amor O teu choro e sofrimento E pelo amor, o teu choro e sofrimento Amor